Você provavelmente deve ter ouvido falar de empresas que foram até o Vale do Silício, descobriram uma ideia de negócios que está dando certo e vieram para cá aplicar, se aproveitando no nosso mercado, colocaram essa ideia em prática e ganharam muito dinheiro. Essas empresas que copiam o modelo de negócios costumam dar muito certo, mas isso tem acontecido com mais frequência do que deveria. A humanidade tem copiado mais do que criado, porque acredita que não existem mais grandes inovações para serem descobertas, mas se não houvesse nenhum segredo a ser revelado, o mundo estaria completamente sem problemas. Enquanto existirem problemas, é porque estão faltando soluções. É disso que trata o livro De Zero a Um, de Peter Thiel. Para ele, o mundo vive em uma era de estagnação tecnológica, onde as pessoas acreditam que a tecnologia tem a ver apenas com computadores. Elas esqueceram que qualquer forma nova e melhor de fazer as coisas é inovador e cria valor. Peter é cofundador do Paypal e investidor. Sua preocupação é que os empreendedores sonham em ser o novo Bill Gates, por exemplo, aí planeja um novo sistema operacional, mas se estamos copiando os grandes empreendedores, não estamos aprendendo com eles. O próximo Bill Gates, como o anterior, vai fazer algo completamente novo e não um sistema operacional. E para isso, ele começa com uma pergunta perturbadora. Sobre que verdade pouquíssimas pessoas concordam com você? Para isso, talvez, seria importante primeiro descobrir sobre o que todo mundo concorda. Desafiar o senso comum vai nos ajudar a contestar o mundo. O livro mostra um evento que talvez tenha sido crucial para criar uma série de mitos na mente dos empreendedores. Em 1999, ocorreu o famoso estouro da bolha das empresas.com. Startups muito valiosas na época viraram pó da noite para o dia, pois havia um otimismo exagerado quanto ao sucesso delas. Depois disso, a sensação foi oposta. Todos perderam a fé na tecnologia e ficaram traumatizados. Se tornaram conservadores e mais preocupados em competir do que em inovar. Replicar modelos de sucesso virou tendência. A globalização se tornou mais importante do que a tecnologia. Era comum ouvir pessoas dizendo, as máquinas vão tomar nosso lugar. A tecnologia veio para roubar empregos. No futuro, seremos trocados por robôs. O que vai sobrar para os humanos fazerem? Mas essas pessoas se esqueceram que não é de hoje que isso acontece. A tecnologia facilitou as coisas, mas sempre vai ter lugar para os humanos. Com o avanço das máquinas, o homem consegue fazer ainda mais. Ele é insubstituível em certas funções. Mas se queremos criar uma nova geração de empresas, precisamos nos livrar de alguns traumas causados naquela época. Muitos países pobres têm copiado os modelos de sucesso das nações mais ricas. Empresas, processos, ideias e tecnologias. E o que é bom precisa mesmo ser copiado. Mas a humanidade começou a idolatrar a globalização como se fosse a única solução para os problemas do mundo. O problema é que quando você apenas copia coisas que funcionam, você vai de 1 a N. Mas o progresso de verdade só ocorre quando você cria algo totalmente novo, quando vai de 0 a 1. Só assim a tecnologia é criada e não replicada. O foco da globalização está na competitividade. Várias empresas iguais, enquanto a tecnologia busca a diferenciação. A primeira ideia equivocada que o trauma gerou é que a globalização era a salvação do mundo. Estamos numa era de muita globalização e pouca tecnologia. E essa situação é insustentável no longo prazo. Outro mito fabricado pelo trauma é que a competição é boa. Fomos criados competindo. Na família, na escola, faculdade e no trabalho. Baseamos nosso desempenho no dos outros o tempo todo. A própria teoria econômica exalta a concorrência perfeita. Nesse modelo, as empresas não conseguem estabelecer o preço porque não tem poder pra isso. Como outros concorrentes entram o tempo todo no mercado, o lucro deles tende a zero no longo prazo. Enquanto isso, os monopolistas são vistos como vilões. Os clientes não têm opção, então eles podem botar os preços lá em cima. E o curioso é que as empresas monopolistas sempre negam que são monopólios pra não chamar atenção. Enquanto as empresas que têm muitos concorrentes se dizem monopólios no setor pra se vangloriar. Mas talvez as coisas tenham mudado. Atualmente, empresas baseadas em informações, como o Google, por exemplo, são consideradas monopólios em alguns setores. Isso dá a eles maior margem de manobra pra cuidar dos funcionários, de seus produtos e causar maior impacto no mundo. A capacidade de opressão de um monopólio moderno se reduziu muito. Hoje, o monopolista que não pensar em seus clientes perde espaço da noite pro dia. Os monopolistas criativos não restringem opções, mas criam opções. Além disso, a expectativa de lucros elevados é um belo incentivo à inovação. Mas o discurso lá fora é outro. Monopólios são do mal, enquanto a concorrência é boa. Mas ao concorrer, uma empresa se concentra no competidor. E negócios que competem acabam se tornando parecidos, e nenhum dos dois segue seus instintos de inovar. Isso traz efeitos psicológicos terríveis pro mercado, que se torna extremamente conservador e conformista. Nesse contexto, o capitalismo tem mais a ver com monopólios do que com a competição. Monopólios modernos são criativos, geram lucros e não oprimem o consumidor. Isso gera uma versão empresarial da pergunta contestadora. Que empresa valiosa ninguém tá construindo? O objetivo de quem empreende é tentar encontrar seu monopólio. Vamos ao terceiro mito. Você já deve ter ouvido falar que não é prudente colocar todos os ovos numa única cesta. Muitos investidores adotaram essa filosofia em suas decisões de investimento, e começou a haver uma diversificação exagerada nas decisões de investimento em startups. Mas como vimos, existe um grupo de empresas fora da curva que buscam a inovação de verdade e almejam se tornar monopólio em seu setor. Startups com essa pegada costumam trazer retornos exponenciais quando dão certo. O problema é que os fundos de capital de risco perdem a oportunidade de se concentrar seus esforços nessas startups, por estarem muito obcecadas em diversificar seus portfólios de investimento. Alguns fundos iluminados entenderam que, ao invés de colocar os ovos em várias cestas, devem concentrá-los numa só e vigiarem mais. Sabem que esse grupo de empresas excepcionais trazem retornos que igualam ou superam o valor de todo o resto do fundo combinado. Investimento não é um jogo de azar. Quem joga na loteria já se prepara psicologicamente para perder. Aí a quantidade de tentativas se torna mais importante que a qualidade. Já vimos que a tecnologia move o mundo, não a globalização. Já vimos que o monopólio supera a concorrência e que a concentração faz mais sentido que a diversificação. Dito isso, resta uma pergunta. Como criar um monopólio tecnológico e focado? Essa é a pergunta de um milhão. Afinal de contas, existem algumas coisas que uma startup precisa acertar desde o início para dar certo. Muitos problemas fundamentais simplesmente não podem ser consertados. Vamos falar então de 5 fatores que determinam o sucesso de uma startup com potencial. Primeiro, ela precisa conquistar uma porção grande de um mercado pequeno. Isso mesmo que você ouviu, mercado pequeno. Elas são mais fáceis de dominar e gerar aquele burburinho em seu setor. Muitas empresas acham que conquistar um monopólio significa ganhar o mundo antes de mandar no próprio quintal. O Facebook era uma rede social exclusiva para os alunos de Harvard. Só depois de dominar a universidade, se achou pronta para conquistar um espaço maior. A mesma coisa aconteceu com a Amazon e diversas outras empresas. Além disso, possuem tecnologia própria, uma base de clientes valiosa e uma marca forte. Segundo, possuem uma equipe apaixonada e motivada pelas razões certas. Uma startup começa com os fundadores, que devem se conhecer bem antes de se tornarem sócios. A equipe tem que ter papéis muito bem definidos, ser fisicamente presente e focado 100% na empresa. Quanto aos incentivos, se sócios e funcionários ganharem salários muito altos antes da empresa decolar, vão perder completamente o compromisso com os resultados, pois já estão muito bem e obrigado. A riqueza atual é um péssimo incentivo para se criar riqueza no futuro. Por outro lado, quando o fundador oferece uma participação na empresa para um funcionário promissor, obtém o máximo dele. Aí seu compromisso passa a ser com a valorização do negócio. Terceiro, cultura forte. Algumas empresas não têm cultura, elas são uma cultura. E essa cultura transparece externamente, sendo notada por todos. Para isso, seus funcionários precisam se gostar dentro e fora do expediente. Muitos recrutadores oferecem salários e benefícios altos na esperança do candidato ficar. Tudo isso é muito bom, mas é impossível competir com as multinacionais nesse sentido. As pessoas querem o que está em falta no mercado, um lugar agradável e com propósito. E nesse quesito, dá para ganhar de lavada dos concorrentes maiores. Quarto lugar, startups bem-sucedidas se concentram nas vendas. Já ouviu o ditado, o bom produto se vende sozinho? Pois é, ele é falso. Por muito tempo, o Vale do Silício idolatrou os nerds que criaram as tecnologias e jogou os vendedores para escanteio. Mas eles se esqueceram que os clientes não aparecem num passe de mágica só porque um produto foi criado. As pessoas costumam achar que não são influenciadas pela propaganda, que escolheram por si mesmas. E isso só prova o poder da publicidade. Portanto, se você inventou algo novo, mas não tem nenhum bom plano para vendê-lo, possui um bom negócio. Não importa quão bom seja o produto. A mesma regra se aplica quando uma startup quer atrair investidores. Eles não vão bater na sua porta. É preciso um bom discurso e se concentrar num único canal. A propaganda é a alma do negócio. Em quinto lugar, e a última característica, uma startup promissora possui um protagonista, o seu fundador. O fundador tem um papel-chave no crescimento de uma empresa. Muitos deles são excêntricos, como Bill Gates, Max Zuckerberg e Steve Jobs. Quase personagens. Talvez sejam assim. Ou a mídia ou eles próprios exagerem as características para reforçar o estereótipo. Verdade ou não, líderes exóticos atraem com maior admiração de seus funcionários e clientes. Mas se os planos fracassam, o fundador deixa de ser herói e se torna vilão da noite para o dia. Os riscos são grandes, mas a recompensa também é. E aí, está pronto para responder? Que grande empresa valiosa ninguém está construindo? Talvez essa seja a sua chance. Talvez essa seja a sua chance. Talvez essa seja a sua chance.